Salve galera, hoje domingo 14 né, estamos aqui na Praia do Forte, na ilha de Itamaracá Hoje a gente vai filmar a praia daqui né, a Praia do Forte E a gente vai trazer todos os registros pra vocês daqui da Praia do Forte né É, vocês gostaram né, do registro que a gente fez aqui na ilha de Itamaracá E a gente resolveu voltar hoje, domingão, o sol tá quente meu parceiro O sol tá quente e a gente vai registrar tudo por aqui E a gente ainda vai mostrar lá do outro lado, coroa do avião pra vocês Vocês pediram e a gente voltou de novo na ilha de Itamaracá, beleza? Acompanha que o vídeo hoje tá chave e você pode ter passeio de barco aqui E tem um barzinho top pra você ficar por aqui Estacionamento, o lugar é chique demais meu parceiro Acompanha que o vídeo hoje tá chave Hoje domingo 14 de abril de 2024 Acompanha aí, o vídeo tá top hein E aí você vai vendo né, aqui é a chegada né Por aqui já tem estacionamento, por ali ó E aqui também tem os transportes né Que você vai pegando essas combis aqui E você vai pro Pilar A outra vai até Abreu e Lima Então esse é o transporte lá né Quem tá em Abreu e Lima Tem as combis que sai daqui né Do forte e vai lá pra Abreu e Lima E aí, e essa outra né São dois transportes que tem aqui E a outra vai lá pro Pilar né Lá pra Jaguaribe Saindo daqui ó Então você chegando no centro ali E aqui né A nossa esquerda aqui Aqui já é o muro do forte né Ó, vai vendo? Tem a guarita ali ó Vamos embora, o vídeo tá bem interativo Mas antes parceiro Já vai deixando teu like aí Pra fortalecer a gente aí, beleza? Aqui é os barzinhos que fica por aqui ó Né, já tem ali Tu pode comprar tua canga ali Pra tomar o banho E o traje de banho já tem por aqui A lojinha por aqui né Estacionamento é top por aqui Vai vendo aí esse contraste maravilhoso Por aqui no forte Praia do forte Por sinal É muito visitado Ainda tem um trecho lá pra trás ali É parceiro Vai acompanha aí Agora pra ajudar a gente aí Deixa teu like aí parceiro Deixa teu like Se inscreve no canal Pra fortalecer o canal aí, beleza? Me chamou aqui a atenção aqui Deixa eu mostrar isso aqui Olha só que arte né Vai tudo de pneu de moto Vai vendo Olha só Chique né É parceiro Top demais Vamos mostrar pra você Hoje né Domingão Sol tá quente Sol tá quente Top demais Olha a natureza Como é linda Tem ali os endereços Pra você fazer fotografia ali Vamos mostrar Vamos explorar por aqui A maré tá baixando nesse momento E a gente vai entrar aqui no forte Vamos ver galera Se dá pra gente entrar aqui no forte né E depois a gente vai mostrar A praia de outro ângulo Daqui de cima Beleza Pode entrar gravando mesmo Aí Já pedi autorização aqui A gente vai entrar aqui Pra mostrar pra vocês Pra gente tirar aqui a curiosidade daqui do forte né Bom dia irmão, tudo bem? Bom dia É proibido subir na muralha É proibido E a entrada aqui é gratuíto né Você pode entrar Você não paga nada pra visitar aqui o forte Tem aqui os meninos que fica É de olho aqui Como eu já falei né Não pode subir a muralha né Aí você vai vendo aqui né Agora Algumas informações daqui Da placa do letreiro aqui Já foi Já foi Acabada aí Pela quintura do sol E a chuva né E você vai vendo por ali Tem alguns barracões por ali Que eu não sei explicar o que é E a gente vai mostrar mais por ali Vamos ali do outro lado Tem umas informações aqui Esse matinho aqui tem um espinho enganado Um furo espéu né Tudo bem? É galera Esse aqui é o forte né Tem aqui essas Essas entradas aqui Fica aberto aí ao público né É galera Estamos na ilha né Mostrando pra você aí Vídeo bem Atualizado aí Aqui ó Tem algumas Vamos ver aqui Tem algumas peças de arte aqui Desenhado na parede aqui né Tá aqui né Tá aqui né Tá aqui né Exposto pra todo mundo ver Tá aqui né Tá aqui né Tem aqui também Tem umas correntes que prendem É galera, até mais No próximo vídeo a gente vai mostrar Mais direitinho para vocês E eu também estou conhecendo aqui galera Pela primeira vez, para mim também Já vou alertando Que para mim é sonho Eu tinha desejo de conhecer isso aqui A gente está conhecendo junto aqui galera Aqui estão os canhões Aqui os canhões É proibido subir na muralha Não pode subir, está aqui os canhões Rapaz, primeira vez que eu estou vindo no forte É galera, a gente está matando a curiosidade Junto aqui, e vai A tela na frente, ainda tem canhão ali Que aponta para o mar Que o mar está logo ali, não sei se vocês estão vendo Mas o mar está ali É, e tudo isso aqui É ele aqui embaixo Legal né galera Top, primeira mão para você aí Canal Guia Oficial Sempre atualizando você aí É Vamos embora, vamos ver aqui Qual é a visão que o momento vai ter aqui Vamos ver Eita, meu Deus do céu Mano, Jesus do céu Que visão Eita, que visão maravilhosa Olha o canhão aqui Olha para aí galera Olha só Ué, que visão maravilhosa Vê só Olha que a folhinha tem na praia Olha o que 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 E ali é a coroa do avião, né? Desconsidera o vento aí, galera, venta demais aqui, né? E ali é a coroa do avião, pra você passar pra ali, né? Tem que pagar o barco, é 25 por pessoas, a ida e a volta já, né? Olha que visão maravilhosa, galera! Que visão, né? Ali é a coroa do avião, pra você passar pra lá, é 25 de barco, os meninos já... Por 25 reais, aí a ida e a volta por pessoa, né? Você já vai visitar ali também a coroa do avião, lá do outro lado, né? E aquele prédio que a gente vê no fundo lá, ali é Pontal de Maria Farinha, né? Ali é Pontal de Maria Farinha ali, top demais, olha que maravilha, né? Que top, que chave, que visão maravilhosa tá aqui de cima do forte! Aí você pode perguntar aqui e você tá aí, eu tô em cima do forte, meu parceiro! E essa é a praia do forte, o pessoal fica por aqui tomando o forte, olha! O pessoal fica aqui e o mar fica batendo aqui no pé do forte, né? Tá ventando demais? Desconsidera aí o vento, beleza? Muito top, muito show pra mim também, tá sendo novidade, galera! Pra mim, pra você aí, que tá assistindo esse vídeo aí agora, pra mim tá sendo novidade! E tem as lâmpadas, né? À noite, isso fica tudo aceso aqui, né? Olha os canhão, de pertinho aí, galera! Olha os canhão aqui, olha os bichinhos, cada bicho grande danado! Meu Deus do céu, muito lindo! É, tive todo esse prazer, esse privilégio de... Aí, ó! Pessoal passeando por aqui, pelo forte, olha a muralha do forte! Só que a gente tá aqui em cima, né? Muito top, né? Vamos passear mais, vamos andar mais por aqui, vamos explorar mais por aqui o forte, hein? Direto da ilha de Itamaracá, meu parceiro! Mostrando pra você aí, em primeira mão! Tô fazendo daqui de cima e depois eu desço, vou mostrar lá na areia pra vocês, tudinho! Pra vocês terem a noção da visão daqui de cima! E logo, logo desço lá na areia pra você já acompanhar também da areia! Aí, velho, o pessoal sobe pra visitar aqui em cima, né? Dá uma olhadinha! Tem várias entradas, tem por aqui pelo outro lado, por onde eu vim, aqui atrás! E tem também por aqui pela frente, né? Deixei minha sandália! É, deixei minha sandália e o chão aqui tá quente! Tá quente demais! 32 graus hoje aqui na ilha de Itamaracá, né? O menino já falou que não pode tá subindo nas muralhas Tem que olhar porque já é alto demais, não precisa nem subir a muralha A questão é segurança, né? Preservando também a segurança Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver aqui Tem isso aqui também, né? Ó É, galera Não foi do nosso tempo não, mas Se você estiver vendo aí esse vídeo aí Se você já veio aqui Na ilha de Itamaracá Tem viagem marcada pra vir pra cá Água que azul que salta os olhos, galera Azul que salta os olhos Estou no ponto mais alto do forte, né? Que coisa linda! Eu tô besta! Eu tô besta, galera! Muito top, velho! E eu tô conhecendo pela primeira vez Olha que maravilha, né? É, a gente tava ali naquele lado de lá É grande o forte, né? Eu não conheço muita história Eu não sou historiador, né? Mas quem conhece mesmo a história daqui Muito top E aqui Fica os bazinhos ali, né? Pra você ficar numa boa cortina ali, ó Ali a chegada onde a gente estávamos ali E aqui é o bazinho, né? Que você fica acompanhando por aqui E ali tá os barcos, né? Que os meninos cobram 25 reais Pra fazer a travessia lá pro coroa do avião E os bazinhos que você vê ali, né? Top, né? Ali O pessoal já fica Tomando a cervejinha por ali E apreciando essa maravilha linda, né? Que quase a onda é bem fraquinha ali Muito top Maravilha, né? E como eu já falei Ali a coroa do avião E o pessoal tá Dando ali um Um calorzinho de gesto aqui Maravilha, né? Muito top Vamos descer Vamos mostrar lá a areia agora, beleza? Beleza? Opa aí É, é, pai Guia oficial É, é de onde? Do lado de Camaragil Camaragil Tamo junto, parceiro Guia oficial Sai hoje à noite É, galera Por aqui é bem movimentado, né? Por aqui tem Tem voo de E avião também, pessoal Pra visitar ali Coroa do avião, né? Olha o muro Quanto é alto, galera Uma areia É bem fininha a areia É muito lindo isso aqui, galera Vamos mostrar aqui o pé do ovo Ali é onde a gente tava Agora lá em cima, ó É muito maravilhoso, viu? É muito maravilhoso, viu? Olha só, é bem rasinho isso aqui, né? Aqui tá os barcos E os meninos do barco aqui Aí eles cobram Mais uma vez, vai forçar Eles cobram 25 por pessoa Atravessa lá A coroa do avião Lá você já fica, né? Sossegado lá do outro lado E a hora de voltar É gratuitamente, né? Ou seja É gratuito entre aspas Porque você já pagou É 25 reais por pessoa E você pode ficar lá Até 5 da tarde Porque 5 da tarde Eles já estão Largando, né? Eu me refiro aos meninos do barco E depende também da maré, né? Mas eu já recebi informação Que até 5 da tarde Você pode ficar lá E a onda que você vê aqui É só isso aqui mesmo A onda é bem calminha É só isso aqui Muito top A água fica praticamente parada Olha aí que maravilha, né? Esse vídeo aqui é inédito No canal, né, galera? Você está acompanhando aqui No canal Guia Oficial Olha as mesinhas Fica praticamente Dentro d'água Dentro d'água, né? A maré está baixando E aí é que vai ficando maravilhoso, né? O menino está por aqui Colocando mais mesa por aqui É muito top E o pessoal Já sabe, né? Fica aí, ó Tomando banho Inclusive tem 2 anos de viagem Que vieram pra cá, né? Muito top, né? Coroa do avião E tem até avião Por aqui também Sobrevoando a área aqui Daqueles aviões pequenininhos, né? Você vai vendo a movimentação Do pessoal aqui no barzinho, né? O pessoal praticamente fica Na água por aqui Muito top, né? É legal demais, né? O pessoal fica por aí Tomando banho Apreciando esse mar maravilhoso E os barzinhos aqui Como vocês estão vendo É tudo bem organizado, né? É muito legal Top demais Particularmente Eu tô amando isso aqui E se você tem criança, né? Se você tem criança Pra trazer num mar maravilhoso desse Muito top Muito legal, velho Tem o primeiro piso Ali em cima E tem aqui por baixo Que o pessoal já fica por aqui Bem pertinho da areia E o mar tá secando Daqui a pouco eles vão colocar Salve, pai Tá colocando mais mesa por aqui Vamos ali O que é que tem de bom pra gente Hoje aqui, homem? Nesse passeio Nós temos um filé de peixe na brasa Molho de camarão Diga o preço O preço bem baradinho 170, cioba Na brasa Sem espinha nenhuma Na brasa Que delícia, velho Serve bem pra duas, três pessoas Olha aí, velho Obrigado, parceiro Como é teu nome? Meu nome é Paulo Beleza, Paulo Traquei ele, meu filho Hoje à noite, Paulo É, o pessoal Você viu, né? Peixe assado na brasa Deu água na boca aqui agora E você vai acompanhando aqui O movimento, né? Do pessoal A estrutura aqui Por sinal Ela é boa demais, né? E aqui, rapaz A gente não cansa de ver O avião voando por aqui O pessoal fazendo Passeio de avião por aqui E de barco também Lá pra coroa do avião Coroa do avião hoje Eu não vou não, galera Mas Fico devendo aí O passeio pra coroa do avião aí No próximo No próximo passeio aqui Eu vou atravessar lá Pra coroa do avião ali, né? Dizem que quando a maré Tá baixinha Dá pra ir andando ali Mas Eu não vou Esperar a maré baixar Pra poder fazer isso aqui, né? Aqui tá mais endereço Muito legal, né? O pessoal fica Por aqui Muita gente vem Vem conhecer aqui É A ilha de Itamaracá, né? Qualquer lugar que a gente vai aqui Já tem É lugar pra você ir de barco É uma ilha dentro da outra, né? Por exemplo Pra ir pra coroa do avião mesmo Você só vai se for de barco, né? E a água é bem azulzinho, galera Muito azulzinho Muito maravilhoso Muito top Ali fica o barco dos meninos Pra transportar aí O pessoal lá pra cima Pra coroa do avião lá em cima, né? Engraçado é aquela ilha Que fica lá no meio Que a gente Olhando lá na frente Ali você só vai Realmente Se você Se você for de Só de barco, né? Eu tino cobre aí Como eu já falei Aí você vai Fica lá do outro lado Sossegado ali E por sinal Lá é bonito demais Lá forma uma ilha de areia Uma bancada de areia Na verdade é uma ilha, né? E tá ali o catamarã Que chegou lotado Nesse estante E por ali também Tem o pia, né? Que você também pode Vim lá pelo Pelo outro lado Ali pro marinha Farinha E também já atravessa Pra cá E já fica aqui Do lado da ilha, né? Muito top, né, galera? E com essas imagens Maravilhosas daqui Da ilha de Itamaracá, né? Da Praia do Forte Olha que maravilha Que sensacional Não, velho Olha só Deixa teu like E se inscreve no canal, né? Deixa teu like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Já se inscreve Se inscreve aí, galera Beleza? Pra não perder os próximos vídeos Que a gente tá sempre atualizando aqui Tanto das prédios aqui Do litoral norte Do litoral sul também A gente tá sempre atualizando Você por aqui, né? Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Acompanha E a gente tá sempre atualizando aqui Das praias de Pernambuco Das praias do Recife Boa viagem Eita, ponto de galinha Litoral sul e litoral norte Canal do Guia Oficial Beleza? Você vai vendo a movimentação do povo, né? Fica por aqui É tudo bem planinho O pessoal Fica tudo à vontade Olha só A área é bem planinha Muito top, galera E a visão É essa aqui, parceiro Muito lindo Muito top por aqui É, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E pra tua recordação, né? Tu pode vir aqui Pode fazer tua foto aqui Levar de lembrança, né? É, da Praia do Forte Tá aqui Tem outro banquinho aqui Do lado aqui Tu já pode fazer tua foto aqui E levar de recordação, né? Escreve no canal, deixa teu like Obrigado pela sua audiência Obrigado por você ficar até agora no vídeo Deixa teu like É muito importante Você deixar seu like Beleza? Esse foi o vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, obrigado Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.